Meu amor Eu não consigo esquecer você Ouça meu bem o que vou lhe dizer Quero você Quero você Quero você Todinha pra mim Quero você Quero você Quero você Todinha pra mim Quero convidar o meu amigo Grande cantor Valdir Paz Chega aí meu irmão Deixa comigo Osmar Alô trio festança Vamos chegando Avisam elas por aí Meu amor Não se esqueça de mim Por favor Diga que sim Eu não consigo esquecer você Ouça meu bem o que vou lhe dizer E aí Quero você Quero você Quero você Todinha pra mim Eu quero você Quero você Quero você Todinha pra mim Meu amigo Osmar Só uma condição Só uma condição Pra mim poder fazer você feliz Quero você Quero ser o dono do seu coração Quero ser o dono do seu coração Não se esquecer o dono do seu coração Obrigado.